Olha, essa animação desse pessoal aí também estimula bastante a gente, né? E o futebol masculino do Brasil, hein? A seleção começou os jogos meio desacreditada, depois da goleada de ontem contra a Honduras, agora começa a sonhar mesmo com a inédita medalha de ouro e o torcedor mudou o discurso e acredita agora na conquista. Capitão que se preza chama a responsabilidade pra ele e finalmente Neymar assumiu o posto. 1x0 o Brasil em 15 segundos, o gol mais rápido em uma Olimpíada. Aí depois ficou fácil, foram seis gols no total. E quem abriu a conta também fechou. De pênalti, Neymar fez Brasil 6, Honduras 0. Eu acho que o time todo ajudou, mas o Neymar com certeza é sempre o carro-chefe do time, né? Eu acho que o Neymar, como sempre, tá sempre ajudando. Eu acho que agora ele tá, vixou a camisa da seleção brasileira e percebeu a responsabilidade que ele tem pra seleção brasileira. E na saída do Maracanã, o torcedor brasileiro fez festa. Parabéns! Parabéns a todos os nossos jogadores, a toda a equipe! Beijo! Na outra semifinal, a Alemanha venceu a Nigéria por 2x0. E quem diria, o Brasil e a Alemanha da Copa do Mundo terá nova edição, agora na final olímpica. Esse torcedor alemão espera um resultado semelhante. Nem preciso dizer quanto foi, né? Vamos jogar no sábado contra o Brasil e não vai ser fácil, mas acho que podemos ganhar. Não de 7x1, mas uns 3x1 já tá bom. E para a final, que vale medalha de ouro inédita para o Brasil, marcada para o próximo sábado, às 5h30 da tarde, no Maracanã, tem jogador fazendo as contas. É um lugar especial, eu fui nascido e criado aqui do lado, é o bairro onde eu fui nascido. Então, com certeza, para mim vai ter um sabor especial, principalmente por ser um título que o Brasil nunca conquistou. E será que tem algum brasileiro aí preocupado em perder de 7x1 outra vez para os alemães? Vem a Alemanha! Alemanha! Pode vir! A Argentina já foi! Vem a Alemanha! Pode esperar! A sua hora vai chegar! Brasil! Brasil!